E aí, preparado, preparadas as provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, começam no próximo domingo e no primeiro dia tem redação, hein? O tema é aguardado com ansiedade pelos estudantes. Confira aí na reportagem dele, o Elia Júnior. Uma pergunta que não se cala, qual será o tema da redação do Enem 2022? No próximo domingo, ela será respondida e vai ser valendo. A redação está no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Que acontece nos dias 13 e 20 de novembro. A Camille arrisca um palpite. Um tema que eu acho que pode muito cair é sobre educação financeira. Que querendo ou não, nos outros temas do tempo passado e em relação aos Enem anteriores, a gente não teve muito contato em relação a esse próprio, em relação às escolas. Se depender do Raimundo Augusto, o tema será educação e os impactos da pandemia. A minha aposta esse ano, eu estou bem convicto para o eixo da educação, os impactos da pandemia. Eu acho que vai cair bastante sobre isso. Vai detonar. Eu vou acabar com a prova. Especulações à parte, o jeito é se preparar para valer. No último Enem, o Caio se assustou quando viu o tema na hora de fazer a redação. Ano passado eu tomei um susto, é um tema difícil daquele, registro civil e invisibilidade. Mas eu tenho minhas cartas para mim mesmo, que hoje, esse ano vai ser diferente, semana que vem, domingo, já estou com um pouco mais de bagagem sobre a coisa. Estou apostando no tema ali, impactos da pandemia na educação. Com certeza, sim, é muito importante o Brasil debater sobre isso. A professora de redação tem uma aposta. Diante do que foi abordado ao longo do ano, trabalhando com a questão de atualidade, eu particularmente estou apostando no tema dos impactos da pandemia na educação. Mas tem outros vieses também, como letramento digital, meio ambiente de sustentabilidade, educação financeira, que são temas que estão em jogo e em pauta. A redação é muito importante para quem vai prestar o Exame Nacional de Ensino Médio. O peso dela é de 20%. E tem um detalhe, quem fugir completamente do tema, terá nota zero. Para quem vai participar do Enem 2022, a Maranusa dá dicas importantes. Ler a coletânea com muita calma, com muita cautela, destacar os termos chaves do tema, fazer um projeto de texto e se atentar bastante para a leitura e interpretação. A redação não é somente uma prova de escrita, mas é uma prova de leitura e de interpretação textual.